Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, conforme prometido, nós vamos analisar nesse vídeo, bem curtinho, o concurso que acabou de sair da Prefeitura de Belo Horizonte, e claro, ao final desse vídeo, vou falar com vocês sobre o nosso curso, aliás, os nossos dois cursos de Psicologia e Saúde, são só essas duas matérias, meu querido, e também nosso curso completo para englobar as duas matérias, mas olha só, vale a pena fazer esse concurso? Claro que vale, então se você quer mudar de vida, quer trabalhar com Psicologia dentro do campo da saúde, esse daqui talvez seja o seu concurso, e daqui a pouco vou falar das vantagens desse concurso, e olha só, antes de tudo eu tenho que falar, não vou falar da banca, não, a banca eu falo daqui a pouco e nós estamos muito seguros com relação à RBO, ok? Eu vou falar sobre as mudanças ocorridas no cargo nos últimos dias, nas últimas semanas, então nós tivemos aprovação aí de plano de carreira, se não me falha a memória e minhas fontes, claro, a questão de aposentadoria, pequenas reformas que ocorreram, então eu já digo para vocês que nós temos essa remuneração daqui, porém estamos tendo uma grande dificuldade, vou falar daqui a pouco qual que é a remuneração, claro, nós estamos tendo uma grande dificuldade em apresentar para vocês como é que ocorre a progressão, com quantos anos se aposenta, quais são os adicionais, etc, etc, assim que nós tivermos essas e outras informações, claro, eu divulgo no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá certo? Lembrando que é um grupo apenas para pessoa, para aluno que se matriculou honestamente dentro do nosso curso, está lá estudando e tal, está nos acompanhando porque nós vamos ter muitas informações que vão acabar sendo compartilhadas somente dentro do grupo do WhatsApp, maravilha? Não quero pelezinho aqui não, beleza? Vamos dar o exemplo aqui até pela nossa ética da psicologia. Então, olha só, vamos começar com a análise do nosso edital, uma análise bem diferente das que vocês estão acostumados, dados do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, olha só, cargo técnico superior em saúde, psicólogo, edital, RBO concurso, vocês devem encontrar lá no site da RBO e você pensa, pô, Alisson, mas no momento que você está gravando esse vídeo, eles ainda não lançaram o edital no próprio site. Tudo bem, eu já tenho esse edital, já recebi esse edital, se você tiver curiosidade para saber como que está esse edital, ou você espera sair no site da RBO, que já deveria ter saído, diga-se de passagem, ou você entra em contato comigo que eu mando para você sem problema nenhum, aliás, eu vou deixar na descrição do curso, na descrição do curso vou colocar um link direitinho para não precisar ficar mandando para cada um de vocês, tranquilo? Isso é um bom sinal ou um mau sinal? Não sei, gente, não sei. Começo de ano, a coisa ainda está voltando a andar. Os concursos estão sendo lançados e esse ano 2021 vai ser um ano cheio de concurso. Certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa análise RBO concursos. Vou colocar o link no nosso site, no Psicologia Nova, na descrição do curso completo e dos isolados. Maravilha? Vagas, são 22 vagas para psicólogo, 20 horas. Tem essa remuneração aí de R$2.144,00, mais 9 vagas para psicólogo, 40 horas. Gente, tem muita vaga. Nós estamos falando aí do total de 31 vagas para a área da psicologia. Professor, tem pouca vaga para a área da psicologia, paga mal e tal. Vamos lá. Tem muita vaga. Há expectativa de que chamem mais pessoas, porque só isso daqui é insuficiente para o concurso que nós estamos falando, dessa magnitude da Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, um grande abraço para todo mundo que estive aí na semana passada, de passagem só. Mas, assim, nós estamos falando de um concurso que tende a chamar mais pessoas e que nós estamos trabalhando com aquela hipótese do Kinder Ovo. Talvez venha uma surpresinha no meio. Talvez nós tenhamos aí uma progressão salarial razoável, interessante, perfeito? Cabe a vocês também, depois que vocês entrarem, que vocês comecem uma boa luta aí com relação à atualização salarial, etc, etc. O meu papel aqui é fazer com que vocês entrem, perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com a nossa avaliação. Banca RBO. Professor, não tem prova. Vai ter questão no nosso curso da Banca RBO, porque eles não disponibilizam. Vai. Não só nós vamos ter isso, como nós vamos ter uma análise do edital, análise, perdão, estou fazendo de análise do edital aqui, uma análise da banca, perfeito? Nós vamos ter, provavelmente, um vídeo de um aluno nosso que já foi concursado, que já passou em concursos, já deu entrevista, inclusive, para o Psicologia Nova, onde ele vai fazer a análise das provas que ele fez da RBO. Foi o psicólogo no Brasil que mais teve experiência com a banca RBO na história. Então, acreditem, vai valer a pena. Vocês não vão estudar no escuro, não, tá certo? Além disso, no final do curso nós vamos ter um mega, mega, mega simulado para que vocês treinem tudo que nós vamos ensinar, perfeito? Seguindo. Inscrições entre o dia 5 do 3 e 3 do 4. Então, nós estamos em janeiro. Estou gravando isso agora em janeiro, início de janeiro. Fevereiro, março. Março, caramba! Quando começarem as inscrições, o curso já vai ter praticamente finalizado. Nós devemos terminar em março. Talvez esticando um pouco em abril. Não sei, mas assim, dá muito tempo até a prova. Gente, dá certo! E nós vamos trabalhar com a metodologia que já já eu explico, que vai fazer com que vocês tenham, de verdade, chance de passar nesse concurso. Porque tem referência bibliográfica e vocês vão dominar essas referências ao estilo Psicologia Nova, que é o que tem dado certo até então. Maravilha! Olha só! Além disso, o valor da inscrição, R$ 110,00. Dado da prova, dia 30 de maio. Tem muito tempo, quase 5 meses daqui até lá. Prova, 4 horas de duração. São 50 questões só. Eu não sei por que eles colocam peso na prova, nas questões, se, sei lá, tem o mesmo peso. Mas, enfim, não faz sentido ponderar, mas tudo bem. São 4 alternativas, o que facilita a vida de vocês. Então, eu já escrevo aqui, é para gabaritar. Gente, o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, a prova é para gabaritar. São 15 questões de saúde pública e 35 de psicologia. Preciso dizer o que vai decidir essa prova? Preciso! Qualquer ponto decide. Então, você vai estudar psicologia com o mesmo afim que você vai estudar saúde pública. até porque o professor de saúde pública, que sou eu, está começando o curso do zero, praticamente, para vocês. Então, tem muita legislação específica, muita legislação objetiva da região que tem muitas chances de verdade de cair. A RBO, digamos assim, te dá uma palinha do domínio que eu tenho já da banca. A RBO é uma banca que não vai cobrar o mainstream. Ela não cobra o mainstream. Então, ah, eu estou com a intuição de que vai cair isso, vai cair... Não cai! A RBO é diferente, por isso que ela quebra a perna de tanto concurseiro desavisado. Está estudando para uma banca CESP, está estudando, sei lá, para uma FCC. É diferente, perfeito? E eu vou mostrar isso durante o nosso curso. Confia em mim. Vamos lá. Quantidade de acertos tem aí, tudo bem? Eu vou, claro, distribuir essa apresentação da análise do edital nos grupos do WhatsApp. E olha que coisa boa. Perguntaram algumas vezes isso. Não tem prova de títulos para psicólogo. É uma das grandes vantagens. Mas nós temos outras. Outras oito vantagens. Aquela seria a nona. Olha só. Não cai português. Só psicologia e saúde pública. Sim, cai só isso. Ah, professor, mas eu queria cair isso em português. Nunca diga isso. Porque as questões de português da RBO são próprias da banca. Então, você acha que você domina português. E aí, quando você vai para a banca, você percebe que você não domina muito bem. O nosso colega que está gravando o vídeo, não sei nem se eu posso divulgar o nome dele aqui. Né, Anderson? Ele vai falar um pouco dessa questão de português da dificuldade. E o cara manja muito de português. Manja muito, muito, muito. Ok? Então, é uma facilidade. Imagine a seguinte. O nível de dificuldade, por exemplo, de estatística ou raciocínio lógico e matemático é português para RBO. E não vai cair. Então, nós estamos esperando questões de coreba, fora do mainstream. Então, aquela orelhazinha de livro meio complicada e tal. É interessante, é concursável? Nós vamos fazer isso no curso para vocês. Dando caso do pequeno Hans, trabalhando com mapas mentais. Aliás, boa parte do nosso curso vai ser com mapas mentais, porque é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. Já estou me empolgando aqui, dando um spoiler de como é que vai ser o nosso curso. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Não cai português, só psicologia e saúde pública. Isso é uma vitória. São muitas vagas. Tem vaga pra caramba. Entendemos a banca. Até entrevista com expert na RBO teremos. Tem curso no Psicologia Nova das duas matérias. Cobriremos 95% das referências bibliográficas. É a nossa expectativa. É bem provável que cheguemos a 100%. Eu estava prometendo 90%, mas eu comprei aquele livro. Gente, eu comprei aquele livro de quase 500 reais. Pois é. Por quê? Porque eu sou o professor. Eu preciso fazer isso. Eu não consigo dar aula para um edital. Com referência bibliográfica, sem fazer isso. Então, assim. Vamos lá. Deixa eu já falar dessa referência que eu compartilho até em alguns grupos de Minas Gerais. O curso, o livro, o livro, o livro de 500 reais, talvez você encontre um pouco mais barato. Eu consegui por 490, enfim. A taxa de urgência. O livro, um livro, um livro, é mais caro do que o isolado de psicologia. Presta atenção. Um livro que está sendo pedido é mais caro do que o isolado de psicologia. E aí eu vou falar com você honestamente. Como se fosse de concurseiro para concurseiro, tá? Se você for investir em todas as referências bibliográficas que você não tenha. Ah, eu consegui na internet, pirateei, não sei o que. Mesmo assim, você vai ter que comprar livros caso você não entre no nosso curso. Então, se você coloca uma coisa e outra na balança, você percebe. Caramba, primeiro, eu tenho isso aqui tudo mastigado, orientado para concurso, com o que é de fato concursável, com a linguagem da banca. Vou ter um simulado no final por um décimo do preço, gente. Pensa um pouco nisso. Vale a pena ter os livros? Eu acho que não. Nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, eu digo para vocês que não. Por quê? Porque a gente está chamando essa responsabilidade para a nossa equipe. Nós vamos matar no peito, então. Então, estava de férias, comprei todos os livros. Gente, dá um valorzinho expressivo. Se você já tabelou isso e foi atrás e tal, mesmo comprando em sebo, você vai notar que dá um valor bem expressivo. Tá certo? Então, pensa com carinho. É concursável, nós temos experiência, nós trabalhamos já com isso, é um bom... Enfim, é qualidade, psicologia nova. Então, nós estamos chamando essa responsabilidade para matar no peito, para aprovarmos. Temos um curso novo e baseado no edital. Temos um grupo exclusivo do WhatsApp para os alunos matriculados no nosso curso. Não quero Pelé. A coisa que mais dá raiva é Pelézinho. Então, aquele povo meio malandro. Ah, professor! Sei lá! Eu posso dividir a minha matrícula? Não! Ela é individual, tem limitação de acesso, tem certificado no final com o nome da pessoa. Você vai ter uma série de problemas. Se tiverem duas pessoas assistindo, vai travar. Você vai ter que pedir para o Batman para... Enfim, gente, eu não preciso fazer aqui aquele discurso de ética, né? Ensinar as pessoas sobre honestidade é uma coisa um pouco complicada. O curso está com preço muito bom, dá para dividir em até 10 vezes, vale a pena. Ah, professor! Mas eu preciso pagar passagem, hospedagem. Tudo bem, mas negocia com a TAM, tá certo? Não! Com o Airbnb ou qualquer coisa. Tem muito lugar bom para ficar em Belo Horizonte. Tranquilo? Voltando para cá. Voltando para cá. Temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Então, para os nossos alunos matriculados. Nosso curso completo custa quase um décimo do valor total do que você investiria caso fosse comprar cada um dos livros pedidos. E olha que iremos destrinchar o que é concursável do que não é concursável. E aqui eu vou fazer uma pequena passagem pelos conteúdos de psicologia. Aliás, não vou não. Por quê? Porque eu vou mandar essa apresentação para vocês pelo WhatsApp. Então, quem está nos grupos gerais do WhatsApp ou nos grupos de Minas Gerais ou alguns do Sudeste, aliás, eu vou enviar isso aqui. Tranquilo? Então, olha só, eu não vou falar de cada um desses. Por quê? Porque se você cometer a insanidade que eu cometi, e olha só, quando eu falo de insanidade, eu falo que é o papel do professor. Eu peguei todas as bibliografias, listei. Tá, tem isso daqui. Essa aqui eu tenho, não tenho, não tenho. Essa aqui é na internet. Isso aqui tem endereço e tal. Beleza. Isso aqui tem que comprar, passar aquela faca, né? Ah, meu Deus do céu. Início do ano. Material escolar, vai dinheiro todinho para ler. Não tem problema. É o nosso papel. Mas, se você comete a insanidade de tentar parear todas as bibliografias com os conteúdos, você percebe que fica livro de fora. Tem livro de fora. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha com eles do mesmo jeito. Então, tem livro que é aqui que eu não consegui encaixar nos conteúdos. Tem conteúdo que é bem geral, políticas e tal, vocês vão ver comigo. Mas, a coisa é um pouco mais embaixo. Então, nós vamos trabalhar com a bibliografia, porque as questões vão sair da bibliografia. Vamos trabalhar com essas bibliografias. Na maior parte das vezes, através de mapas mentais. Em alguns momentos, eu vou trazer para vocês os parágrafos ou os trechos importantes que vocês têm que ler. Por quê? Porque, com alguns autores, vocês vão ter uma certa dificuldade em decorar todos os conceitos. Então, eu vou trabalhar com alguns níveis. O primeiro nível é, entenda a visão desse autor. Quando ele fala de política pública, quando ele fala de saúde, ele tem uma visão assim, assim, assim. Por quê? Porque isso vai te ajudar a chegar na hora da prova e deduzir a partir dessas dicas iniciais que eu dou em cada um dos vídeos. Até para Freud eu vou fazer isso, prometo. Além disso, nós vamos pegar cada uma das referências, pegar Freud, que eu acabei de falar, por exemplo, e aí nós vamos falar, olha, a ordem do caso do pequeno Hans, está aqui, ó, tá, 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 tem que saber isso, 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 não vai para a prova, vocês vão aprender o que está sendo pedido para o concurso de vocês. Não é para a vida real, não, não. Concurso é um negócio mais sério do que a vida real, muito mais importante do que a vida real, você não precisa aprender para a vida real, vai aprender para o seu concurso. Maravilha? Ah, professor, estou com dúvida e tal, não entendi tal assunto. Primeira coisa, pergunta lá no meu e-mail do Psicologia Nova, alisson.psicologianova.com.br, que eu vou ter o maior prazer do mundo, e eu espero responder rápido, claro, todas as questões, em responder você, e aí, ah, estou sentindo falta disso, daquilo, é uma coisa que só o grupo do WhatsApp consegue te oferecer, é essa conversa com o professor, esse olho no olho, tranquilo? Já na página inicial dos nossos PDFs, nosso curso é 100% online, tem PDF, tem vídeo, vocês percebem lá no nosso histórico, nosso currículo, então assim, nós somos autoridade no campo dos concursos da psicologia no Brasil, mas nós vamos olhar sempre olho no olho. Não abuse, e nós também não vamos aloprar nisso, nós queremos de verdade que vocês nos acompanhem, e para isso nós vamos nivelar por cima, porque tem muita coisa para estudar, graças a Deus, deram um bom tempo entre o lançamento do edital, as inscrições e a prova de vocês, ok? Me acompanhem então aqui nos conteúdos, aí tem abordagem familiar, assistência domiciliar, clínica ampliada, história das relações entre sociedade e loucura, você já imaginou, ah, Foucault, vai cair Foucault, Foucault, calma, daqui a pouco a gente vê, legislação e arcabouça institucional da reforma psiquiátrica brasileira, tem muita coisa? Tem, são 10 pontos só, mas você fica doido, porque é conteúdo pra caramba. Aí, de novo, reformas psiquiátricas, por que reforma psiquiátrica, gente? Prefeitura de Belo Horizonte, prefeitura de Belo Horizonte, por que reforma psiquiátrica? E você começa a imaginar essa situação daqui, reforma em Belo Horizonte. Você lembra de Barbacena, pertinho, né? Você lembra do movimento que começou, aliás, que aconteceu também lá, teve uma forte influência. Então, assim, muito de Belo Horizonte, nós vamos ver, muita história de Belo Horizonte, nós vamos acabar estudando. Relação entre saúde mental, cidadania, educação e direito é um tópico que não fala nada com nada, então é um tópico coringa da banca. Elementos da clínica, etc, etc. Ah, pouca coisa agora. Não. O psicólogo e as políticas de saúde, a política de atenção à pessoa com deficiência, apoio matricial e a proposta de trabalho nos núcleos ampliados da saúde da família e a atenção básica. Professor, maravilha. E aí, por exemplo, uma aluna perguntou, Alisson, eu tenho um curso de prefeituras. É um curso muito bom, gente, é um curso muito bom. Mas o curso de prefeituras, do Psicologia Nova, não estou falando mal do curso de prefeituras, em hipótese alguma, até porque eu sou professor de lá e confio praticamente 100% nesse curso pelos resultados que nós tivemos. Hoje mesmo eu tive uma aluna aprovada. E aí, assim, nesse curso de prefeituras nós temos lá o conteúdo geral, psicologia organizacional, da saúde e tal e tal e tal. Aqui, como eles estão pedindo referência bibliográfica, eu não sou doido de dizer para vocês, usa o curso de prefeituras para estudar para cá. Não, assim como outros concursos, Fê Saúde, tem as bibliografias lá, usa o curso de prefeituras para estudar. Tem muita gente que consegue, tem um bom resultado, aproveita, porque entende o know-how da coisa. Falou de reforma psiquiátrica, eu tenho que pensar assim, assim, assim. Nem li o livro. Então, meio que, deixa eu ser bem honesto com vocês, vai na sorte. Agora, se você está procurando alguma coisa de verdade focada, esse daqui é o caminho. Não adianta, não tem outra forma. Por quê? Porque olha a bibliografia que eles dão. É uma bibliografia gigantesca. Ah, eu tenho que falar uma coisa importante. Quem entrar no nosso curso vai receber um planner. É um planner para vocês acompanharem todos os vídeos lançados, todos os PDFs lançados e, principalmente, todas as bibliografias pedidas. Então, vocês vão poder marcar. Estudei, revisei, fiz questão sobre esse assunto e tal. É difícil criar questões sobre cada uma das bibliografias. É muito complicado. Mas, na medida do possível, estou fazendo uma promessa que está ficando gravada para vocês. Eu vou fazer isso. Porque, de verdade, eu quero, não só os primeiros lugares, eu quero todas as vagas para os nossos alunos. Nós já conseguimos isso antes. E aí, eu lembro do concurso TRT de Minas Gerais, que eram cinco vagas. E a gente está esperando que o resto do pessoal seja chamado. Mas, enfim. Voltando para cá, a gente faz, mostra e traz esse resultado para a vida do aluno. Tem uma bibliografia gigantesca. Não vou ficar lendo um por um, mas eu garanto para vocês, tem bibliografia que não encaixa nos conteúdos. Eu espero que consiga encaixar depois. Tem Foucault, duas vezes, você já deve ter imaginado isso. Tem Freud pra caramba. Tem alguns livros aqui de qualidade duvidosa. Não tem problema. Está no edital? É bibliografia? A gente estuda com amor no coração. Com amor no coração. Vamos reclamar? Talvez um pouquinho, mas nós vamos seguir em frente. Por quê? Porque essa é a regra do jogo. Aí temos os conteúdos de saúde pública. Lembrando, opa, enrolei a língua aqui. Lembrando que tem a prova de saúde pública também para vocês. É uma prova geral para todo mundo. São esses aqui os conteúdos. Professor, mas isso daqui é fácil. É. Mas, por exemplo, nós temos um curso chamado, troca para cá, Estudo Sistematizado do SUS. Um curso fantástico que nós temos no Psicologia Nova. Ele serve para cá? Ah, já estou nele. Já estou nele. Ele vai servir para 80% do edital. 80% dos conteúdos aqui. Ajuda bastante. Mas tem uma parte específica que eu já apresento para vocês agora. Que é esse item 2. Ó. Organização dos serviços de saúde no Brasil e em Belo Horizonte e modelo assistencial do SUS. Essa parte de Belo Horizonte em especial talvez fique de fora lá. Mas se você já tem, não tem problema. Minha opinião, não precisa comprar esse curso específico de saúde pública. Claro, a gente vai entupir-se aqui de questão no nosso limite, o máximo possível. Vocês vão ficar cansados de tanto resolver a questão. Mas se você já tem lá o Estudo Sistematizado do SUS, complementa apenas... Economiza o dinheiro, de verdade. Junta para o seu churrasco para chamar o professor. Economiza o dinheiro, de verdade. E aí complementa só com a bibliografia que te falta. Porque aquele curso lá do Estudo Sistematizado do SUS, ele é fantástico. Então tem uma bibliografia gigantesca aqui que está sendo ofertada, que está sendo orientada como obrigatória para a sua prova. Maravilha. E tem algumas leis de Belo Horizonte e tal. Algumas leis, não. Algumas publicações com relação a Belo Horizonte. É uma lei. É uma lei, professor. Está aqui. Dá uma lida, dá uma complementada. E como é que vai ser esse curso aqui? Qual que é o diferencial dele em relação ao Estudo Sistematizado? Novamente. Nós vamos trabalhar aqui de uma forma diferente de qualquer outro curso de Psicologia Nova. Da grande maioria. Qualquer outro, não. Nós vamos trabalhar prioritariamente com mapas mentais. Então vamos pegar, por exemplo, aqui. Eugênio, Rede de Atenção à Saúde, Belo Horizonte e tal. Editora Autêntica. Lembrando, vamos conseguir praticamente todos os conteúdos aqui. Eu estou esperando conseguir 100%, mas eu prometo 90%, tá? Já trabalhei com um curso com bibliografia antes. Aí fica o aluno. Depois pensa ele. Ah, por que não tem tal coisa? Não tem sebo, não tem mais edição. Não tem isso, não tem aquilo. Porém, todos esses que estão aqui eu já pedi para comprar. Então, aparentemente, na internet está tudo disponível. Às vezes chega, às vezes não chega. É o risco que eu vou assumir por vocês, tá? Então tem aqui, Rede de Atenção à Saúde. Vocês vão receber o mapa mental. O que precisa saber? O que não precisa? Gente, a informação já vai chegar para vocês mastigada. Professor, ah, eu falo sobre isso daqui a pouco. Uma dúvida que eu vi ontem. Está aqui, ó. O nosso curso. Tem um curso completo, da esquerda. E aí os cursos isolados. O curso completo é a soma desses dois. O de psicologia com o de saúde pública. O nosso site, se você não conhece, seja muito bem-vindo. É o psicologianova.com.br. E, enfim, vamos começar. Dia 11, dia 11 de janeiro, nós vamos ter a nossa primeira aula. Vamos começar aí detonando com o Dalgola Rondo. Conteúdo já 100% gravado para vocês. Essas aqui são as nossas redes sociais. Sempre nos sigam. Sempre nos sigam no Instagram. Façam valer a pena cada esforço de vocês. Professor, algumas perguntas só para a gente finalizar. Professor, eu nunca estudei para concurso. O que eu faço agora? Minha recomendação, de coração, é dar uma olhada no nosso curso chamado Saga. É um curso que vai ensinar você a estudar. Então, a ideia é, ao invés de você demorar um ou dois anos para ganhar uma maturidade muito grande para os estudos, organização de estudo, tempo, resolução de questões, controle de acertos, de erro. Ao invés de você perder muito tempo achando que você consegue fazer isso sozinho porque é uma pessoa iluminada, eu não sou, nenhum dos nossos professores aqui é e todos nós passamos em algum concurso. Ao invés de você ganhar essa maturidade sozinho, você assiste um curso lá, tenta experimentar as soluções que eu apresento para que você, tipo, não corrija depois de um mês um erro, mas corrija na hora. Tranquilo? Recomendação, então, curso Saga. Tem muita gente que vai começar a estudar agora. Tem chance de passar? Tem. Esse concurso nivelou por baixo. Desculpe a sinceridade, mas nivelou por baixo. Por quê? Porque aquela pessoa que já está estudando há um ou dois anos, ela vai partir do mesmo ponto que a pessoa que está começando a estudar. Qual que é o diferencial? A maturidade dessa pessoa que está há um ou dois anos. Então, ela quebra menos, ela erra menos, ela se frustra menos, ela consegue se manter aí na roda. Enquanto que essa pessoa, ela precisa desenvolver uma forma de pensar típica do concurseiro mais profissional. Maravilha? Então, fica a dica aí do Saga, dos nossos cursos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um excelente trabalho juntos e eu conto com vocês. Eu sempre falo, psicologia nova é a Série A, mas nós precisamos de jogadores da Série A para os concursos. Nenhum curso preparatório de psicologia está fazendo o que nós estamos fazendo, levantando um curso dessa magnitude, praticamente do zero, prometendo 90% das bibliografias trabalhadas de forma ágil, dinâmica, com videoaulas, PDFs e, no limite do limite, com questões para concurso e no simulado e com o simulado no final. Temos histórico, mas nós queremos o futuro. E aí, esse futuro tem a ver com a aprovação de cada um de vocês. Maravilha? Grande abraço, muita luz, fiquem com Deus. Vejo vocês na aula do dia 11. Tchau! Tchau! Tchau!